Depois de Assassin's Creed Mirage ser avaliado na Alemanha, especificado como um jogo que vai ter na sua loja assinaturas e até mesmo aí venda pra inibidor de propaganda, a Ubisoft se manifestou explicando o caso e também, né, consequentemente, confirmando a existência da loja opcional pra cosméticos no lançamento. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. É um prazer te receber. Nosso segundo vídeo do dia, se você não viu o primeiro, né, eu vou deixar o link no comentário fixado pra que você possa ver também e se inteirar das novidades da franquia Assassin's Creed que nós tivemos hoje, dia 8 de agosto de 2023. Bom, se você não tá ligado no que eu tô falando, é porque você provavelmente não viu o vídeo de ontem. Ontem nós comentamos sobre a tal polêmica, né, que tá rolando aí na internet, no Twitter em específico, sobre o vazamento, né, que aconteceu de uma imagem provando que Assassin's Creed Mirage vai sim ter uma loja pra cosméticos opcionais, mais dinheirinho do jogo, talvez também aí aqueles atalhos e tal, né. E, inclusive, né, a pessoa que publicou isso aí teve até represárias da Ubisoft, teve sua conta aparentemente banida, enfim, mano. Vamos abafafar ontem. Se você não viu o vídeo, é sério, veja o vídeo de ontem também, tá. Quer saber? Vou deixar os dois aqui no comentário fixado pra você ver. Bom, se você já viu, você tá ligado onde tudo começou, né, isso começou depois de uma... Depois que o jogo foi classificado, né, na Alemanha, se eu não estiver enganado, é isso mesmo. Onde eles comentaram que o jogo possivelmente teria diversas coisas, né, incluindo aí inibidor de propaganda, que foi uma coisa que deixou todo mundo assim... Como assim, cara? Inibidor de propaganda? Durante o jogo vai ficar passando algumas propagandazinhas, né, alguns ads, alguma coisa assim e tal. É... E aparentemente não é bem assim, mas eu vou explicar do zero pra você nesse vídeo. Peço pra você que depois compartilhe esse conteúdo, né, com o seu grupo, com a galera que gosta de assassins, pra que ninguém fique desinformado, né. Aí o Ubisoft, ela veio, comentou o caso e acabou confirmando também a questão da loja existir, né. Até então a gente não sabia que se teríamos, né, DLCs. Aliás, pessoal, DLC não é só conteúdo de história não, tá, também. Qualquer coisa que vem pós o game, roupinha, é DLC, tá. Arminha, é DLC. Então, assim, a empresa disse que o jogo não teria, né, DLC pós lançamento do game e tal. Eles não tinham planos pra isso, mas confirmaram a lojinha. E eu acho humanamente impossível, principalmente vindo da Ubisoft, ter uma loja que não vá ter itens rotativos, né. Novos itens que forem entrando semanas ou meses depois do lançamento. Pra mim isso é quase que impossível. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui. Ó, saca só. Aqui a gente tá no site onde nós mostramos no vídeo de ontem, né, que é o site que vai classificando o game e tal. Ele foi classificado como um jogo 16 anos, tá. E se a gente entrar aqui, por exemplo, aqui, ó. Ele vai ter todas essas mensagens muito doidas aqui, mas o que nos interessa é essa parte aqui, ó. Eu posso até aumentar aqui, mas não adianta, você não vai entender nada. Eu peguei isso aqui e coloquei num Google Tradutor só pra vocês darem uma olhada. Olha aí. Basicamente o que tá dizendo ali é isso aqui, ó. Compras no jogo. O jogo contém opções pra comprar conteúdo adicional diretamente. Geralmente são itens menores que fornecem mais variedades no decorrer do jogo, como níveis de bônus. A gente sabe que Assassin's Creed tem aquele lance de você ganhar alguns itens que vai te permitir subir de nível mais rápido. Os poupa-tempos, né, que vai abrir o mapa, aquela coisa, e quanto a isso eu não julgo, vocês já conhecem o meu pensamento sobre isso. É, skins, né, roupa de personagem e tal. Moedas virtuais, né, provavelmente vai ter ali a compra de Hilux, né. É, aí aqui que o negócio pegou, ó. Assinaturas e atualizações. Por exemplo, pra desativar publicidade. Não sei se você ouviu muita coisa aqui no Brasil, fora o que eu tô falando, mas lá fora isso aqui pegou fogo. Esse trechinho aqui pegou fogo. Porque realmente, né, a galera ficou em dúvida. Como assim assinatura e como assim pagar pra desabilitar? Tipo um YouTube Premium, tá ligado? Onde você paga pra não ver propaganda? É basicamente isso que tá escrito aqui. E a galera ficou doida, né. As compras do jogo são opcionais e, portanto, não são necessárias pra progredir no game. Outra coisa que a gente comentou bastante no vídeo de ontem, mas eu acho que pouca gente viu o vídeo inteiro, né. Muita gente comentou no vídeo coisa do tipo... Ah, mas é óbvio que a empresa teria uma lojinha e tal. É óbvio que a empresa iria cobrar por alguma... Galera, o vídeo de ontem não foi sobre não deve ter lojinhas. Pra quem não viu o vídeo de ontem, eu sou totalmente a ter ou não ter lojinha, né. Até porque é opcional, como tá dizendo aqui. Cada um faz com o dinheiro que quiser. A nossa crítica no vídeo de ontem não foi sobre isso, mas sobre o vazamento de um dos trajes que estavam sendo mostrados ali. Como sendo um traje do demônio, não sei o que, cheio de fogo e não sei o que. Essa era a crítica que provavelmente a gente vai ter nessa loja de Mirage mais trajes viajados do que trajes contingentes, né. Com o tema do game, com assassinos, com o oculto. Essa era a crítica. E não é questão de compra quem quer, compra quem não quer. Isso aí, mano, qualquer criança sabe. Você dá um dinheiro pra ela, faz o que ela quer com aquilo. Ainda mais um adulto, né. Não é essa a crítica. Você faz o que você quiser com seu dinheiro, tá ligado? A crítica é que provavelmente, né, pode acontecer, como foi com Valhalla, deles fazerem mais traje nada a ver do que traje que a gente realmente quer e a gente realmente pagaria por eles, né. Bom, enfim, voltando ao vídeo de agora. Depois disso aqui ter feito mó bafafá ontem, né. Aparentemente aí, hoje, olha aí, hoje, no Discord oficial, né, da Ubisoft, tá, um representante oficial da Ubisoft comentou sobre o ocorrido. E a tradução eu vou trazer aqui pra vocês que a Axis de Enemus, eles postaram aqui no Twitter deles, né. Então dá pra gente poder traduzir e olha só o que a Ubisoft falou. Ó, vamos na notícia primeiro. Um porta-voz da Ubisoft no servidor do Discord, né, oficial, Assassin's Creed, comentou sobre a classificação pra Assassin's Creed Mirage na Alemanha. Então ele disse o seguinte, pessoal, olha só, o jogo, ele não inclui nenhum modelo de assinatura dedicado e não apresenta nenhuma forma de publicidade além das notícias tradicionais do jogo, oferecendo informações sobre Assassin's Creed Mirage e a franquia Assassin's Creed. O que ele quer dizer aqui? Esse lance, né, do banner e tal, dessas coisas, é... ou melhor, de você poder, através de uma loja, pagar pra esse tipo de conteúdo não aparecer dentro do game, durante o gameplay, isso não existe. Não existe assinatura nenhuma, não existe nada na loja, ou melhor, não existe sequer propaganda durante o jogo. Essa propaganda que ele tá falando aqui, que vai ter no game, é aquelas que a gente já conhece, que você tá vendo aí rolando na tela, tá ligado? Aqueles bannerzinhos que ficam aparecendo quando você tem alguma novidade do próprio jogo ou da própria franquia. Quantas vezes você teve um evento, né, em Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, e quando você entrava no jogo, aparecia um banner pra você mostrando que tinha essa novidade dentro do jogo. Isso acontece com bilhões de jogos, né? E fora isso, aqueles banners pequenininhos falando sobre o próprio game e tal. É isso que ele tá dizendo que vai ter, e isso é ali, galera, não tem nada a ver com o que a mensagem tava falando. Não existe nada em loja pra você pagar e ficar removendo propaganda durante o gameplay, como a gente tava pensando, e como estava, né, praticamente dito, explícito, na explicação que eles estavam dando no site ali, alemão. Então não tem nada a ver, os caras comeram bola, tá? Aí, nessa segunda parte, é o momento em que eles realmente confirmaram a existência da loja. Alguns pacotes de cosméticos opcionais vão poder ser adquiridos diretamente em lojas próprias no lançamento. Mas a gente vai compartilhar mais nas próximas semanas. Então, nessa frase, a gente tem, basicamente, a confirmação de que sim, nós teríamos... Bom, a gente já tinha, né, essa confirmação com a imagem vazada de ontem. Porém, hoje nós temos uma oficialização por parte da Ubisoft, dizendo que, ok, sim, nós teremos essa loja, teremos itens cosméticos lá pra você comprar no lançamento. E diferente do que alguns estão pensando, ah, mas é só no lançamento. Eu duvido, como eu falei pra vocês, eu duvido que vai ficar nisso, né? Provavelmente nós teremos de um a dois trajes novos por semana, por mês, né? Dentro dessa lojinha. E, repito, é opcional. Compra quem quiser. Se você quer comprar, compra. Se você não quiser, não compra. Se for trajes que eu acho interessante, eu vou comprar. Se for trajes que eu acho legal estar trazendo aqui pra vocês, se eu não conseguir trazer da loja, do... extrair, né, da versão de PC, a gente tenta de outras formas. Mas eu vou tentar trazer tudo pra você, né, avaliar se vale a pena pra você ou não. Eu só espero, como eu falei pra vocês, que tenha mais trajes, né, focados na Irmandade ou, né, no Oriente Médio, do que outras coisas, tipo Homem de Ferro e Thanos, que não tem nada a ver com a proposta, né? Mas, enfim, era isso que eu queria comentar com vocês, pra deixar essa poeira baixar um pouco, porque algumas pessoas comentaram comigo no vídeo de ontem, querendo saber o que era esse lance de assinatura e pacotes pra cancelar publicações, né, notícias e tal. Eu não soube explicar porque eu também não entendi, né? Eu fiquei tão confuso quanto vocês. Mas agora a gente tem uma explicação do que o site quis dizer e o que a Ubisoft tá dizendo que é. Então, realmente, esse tipo de coisa não vai ter, tá? O que vai ter nessa loja, provavelmente, é trajes, é armas, é montarias, skin pra Enkido, Helix pra você comprar, obviamente, esse tipo de coisa, e poupa tempo, tá? Qualquer coisa diferente disso é novidade e quando o jogo chegar, quando a gente avaliar o game, com certeza a gente vai estar mostrando tudo pra vocês, tá bom? Obrigado por tudo, beijão no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.